E é com essa maravilhosa, maravilhoso ronco de uma BMW, é a setezinha, né? Que a gente comece mais um vídeo, e rapaziada, hoje quem vai fazer a abertura é o Barba, porque o cara tá mandando muito bem no canal, graças a ele que vocês estão tendo tanto vídeo bom, claro, o Japa também edita mais roubeiros ali, mas o Barba que é o grande responsável, então Barba, faça as honras por favor. E é isso aí rapaziada, tranquilidade, estamos aqui no vídeo da Europa, estamos gravando muito conteúdo bom pra vocês, então já não deixa de curtir aí, ou já comentei qual o melhor carro que você viu aqui, tá certo? E não acelere, mas se for correr, vai pra pista, beleza? É isso aí, um forte abraço, deixa o like e é nóis, bora! Le doi gracia a Deus, por hoje estar onde estou Ele tá à frente Aquela MG lá da Mercedes, é ela né? Pra que isso cara, é desnecessário isso? Rondeiro, horraço, maluco, cortador de giro no talo Deixou o surco 9 mil RPM, 12 quilos de torque Tá com a manipulada Trava na foda Opa! Eu não sei vocês, mas ela vai decidir, merece essa capa do vídeo acessível? Acho que merece, merece, merece! Se ela falou, tá falado, e ó, agora você vai, agora, vai lá no primeiro link na descrição, vai estar o canal dela pra vocês seguirem Tem que fortalecer as meninas fortalecendo aqui no rolê, parabéns, Elô, isso é foda E ó, ali ó, quem fortalece é ela, tem que sair também Olá! Pai da boita 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 Pai doita Pai da boita Pai da boita Pai da boita Pai da boita